Hoje, Shoshana Dugma vive na cidade israelense de Eliakim. Ela chegou ao país vindo do Iêmen, em 1950. Primeiro morou em um campo de refugiados com a família. Ela ainda lembra de uma manhã, 66 anos atrás, quando foi alimentar a filha recém-nascida na maternidade do campo e não a encontrou. Eu amamentei por uns dois meses no berçário do acampamento. Eu amamentava três vezes por dia. De noite eu ia até lá e depois voltava para a barraca. Uma manhã eu fui novamente. Ela não estava lá. Só havia enfermeiras. Perguntei onde estava minha filha, mas ninguém sabia. Ativistas e familiares dizem que milhares de bebês foram roubados nos anos seguintes à criação do Estado de Israel, em 1948. Segundo eles, alguns hospitais eram coniventes e davam às crianças assistentes sociais, que depois os entregavam a famílias judias que vinham de outros países. Mas pesquisas oficiais descobriram que a maioria das crianças investigadas havia morrido, como se alegava originalmente. Gil Grumbão passou a primeira metade da vida como filho de sobreviventes europeus do Holocausto. Mais tarde, descobriu que tinha sido adotado. A mãe biológica, uma imigrante tunisiana, acreditava que o filho tinha morrido no parto. Foi o que contaram a ela. Nunca consegui entender como alguém podia não querer ver o filho morto, e como não havia ocorrido nenhum funeral. Mas eles eram ingênuos, eram imigrantes, aceitavam as coisas como eram. A jurista Nurit Koren formou uma comissão para investigar os casos. O resultado jogou luz sobre o racismo doméstico de Israel. Judeus de origem europeia normalmente formam elite local, enquanto judeus de outras procedências reclamam de discriminação. Esse assunto sempre esteve presente para essas famílias. São crianças que foram sequestradas, não objetos. Hoje, o que mudou foi que é legítimo que as pessoas venham e contem suas histórias. Antes, muitas pessoas não apareciam por medo de falar. Uma comissão de inquérito formada em 1995 rejeitou as alegações de roubo de bebês. Os arquivos relacionados a esses casos continuam em sigilo por razões de privacidade. Mas o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já expressou apoio à abertura dos arquivos.